14 de dezembro foi marcado por comemoração em dose dupla. No dia em que a UFSM completou 62 anos, a Pró-Reitoria de Planejamento promoveu um evento, que comemora os seus 50 anos de história. Criada em 1972, a Proplan coordena as atividades de orçamento, planejamento e modernização da universidade. O evento comemorativo relembrou essas últimas cinco décadas e trouxe perspectivas futuras para a Pró-Reitoria. Nós somos hoje compostos por cinco grandes coordenadorias, também em conjunto com o CPD e a nossa coordenadora de comunicação, onde nós desenvolvemos uma série de ações de planejamento, a parte orçamentária, a parte de planejamento administrativo, a parte informacional, projetos, enfim, que buscam realmente contribuir para o funcionamento da universidade. Tudo que está hoje no nosso PDI, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, a Pró-Plan tem essa função de coordenação e execução. Claro, integrado junto com as demais pró-reitorias da universidade, também junto com as direções de unidade e, obviamente, com o objetivo também de cumprir o plano de gestão do professor Luciano Schuck e da professora Marta. Durante a programação, painéis evidenciaram a história e os desafios na área de planejamento da instituição. O evento também apresentou o trabalho desenvolvido pelas coordenadorias da Pró-Plan. A gente procurou entender o que foi a Pró-Plan, essa pró-reitoria que sustenta tantas outras, e praticamente toda a instituição, que é a engrenagem para tudo. Como ela se constituiu desde o início, as mudanças que ela foi tendo com o tempo, a situação que ela está hoje, que é uma situação de poder auxiliar todos os gestores da instituição. E aí, quando eu falo em todos os gestores, eu não estou falando só dos pró-reitores. Eu estou falando lá nas unidades, nas direções de unidade, nas chefias de departamento, nas coordenações de curso, nos serviços de secretaria, enfim, para que os gestores possam enxergar números, indicadores, que mostrem como nós estamos e que possam apontar o nosso futuro, onde nós precisamos melhorar para seguir em frente. Os pró-reitores de planejamento de diferentes gestões compartilharam a sensação de fazer parte da história da Pró-Plan e da UFSM. Para mim é um motivo de muita alegria, pelo simples fato que desde os meus 15 anos de idade eu estou vinculado à UFSM como aluno. Já fui diretor de unidade e hoje estou à frente da Pró-Plan por coestência no ano que ela completa 50 anos. Então, a sensação que eu tenho é de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma sensação de satisfação e pertencimento de poder contribuir com a instituição onde eu estudei, onde eu me formei e trabalho já há alguns anos. Para mim foi extremamente importante, assim, para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal, porque foi um desafio ter estado, entrar numa pró-reitoria, não sendo uma administradora, sendo uma química professora, não sendo uma administradora, não sendo uma economista e ter que entender primeiro o que essa pró-reitoria vem fazendo para conciliar e levar isso para que transborde da pró-reitoria, para que ela chegue até as unidades que era onde eu estava e então eu tinha noção clara do que faltava. Tenho 40 e quase 50 anos de universidade, 5 anos como estudante e depois já vim como professora. E participei muito, acompanhei muito essa universidade desde o início, né? Então, quase no início da universidade já estava aqui e ver o que é hoje é uma sensação fantástica. E é bonito de ver, é uma emoção muito grande, né? Porque a minha vida foi aqui dentro, a universidade está no meu coração, está na minha alma, não adianta, eu não consigo sair daqui no sentido comum. Então, sempre é uma satisfação voltar aqui, com certeza, com certeza.